Olá, bem-vindos ao canal Luciana Liviero, eu sou a Luciana Liviero e te convido a ficar aqui com a gente pra esse bate-papo, a se inscrever no canal, a recomendar esse vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar e você já sabe também, gostando, deixa aquele like maravilhoso pra gente e deixa o seu comentário aqui embaixo também o que você achou da entrevista, gostou, você teria alguma outra pergunta pra fazer, enfim, me dá suas dicas também, tá bom? É com muita alegria hoje que eu recebo aqui duas autoras de um livro, uma foi lá, escreveu de fato, mas a outra contribuiu com a história, com as lembranças de momentos muito marcantes da vida dessa família e que eu tenho certeza que servem de inspiração pra muita gente, independente da situação que você esteja vivendo, porque é uma história de superação, é uma história de fé, de amizade, de amor, né? De confiança e eu vou contar, chamar aqui pra falar sobre essa história e sobre o livro Sou a Mãe Dela, a jornalista Adriana Araújo e a filha dela, Giovana Araújo. Muito bem-vindas, meninas, tudo bem com vocês? Ei, Lu, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Inspiradora. A doutorinha, né? Já no terceiro ano de medicina aí, a Giovana, orgulho pra mãe, não precisa nem dizer, mas muito antes disso já era, né, Adriana Araújo, eu acho que isso tem muito a ver com esse livro que vocês escreveram, eu falo que vocês escreveram, porque certamente, Giovana, você ajudou ali nas memórias, né? E fora que você, né, realmente é o ponto de inspiração, a personagem desse livro é você, né? Eu falo pra ela, nosso livro, ela fala, você que escreveu, eu falo, mas ué, sem ela não existia livro. Mas ela que fez tudo, não posso te pegar o crédito. E é isso, viu, Lu, você falou que eu tenho muito orgulho de ela estar na faculdade de medicina, realizando o sonho dela, mas o orgulho já vem de muito antes, né? Desde o momento em que ela nasceu, da conexão que a gente construiu, e é um livro que é uma história de amor mesmo, eu acho que isso é o principal. Muito dessa história, a Adriana já contou aqui pra gente no canal, no nosso quadro Contra o Baú, né? Ela trouxe uma reportação muito bacana, que foi um gênero, o primeiro gênero que a Giovana usou, assim que nasceu, acho que ela tinha um aninho, ela que nasceu com uma síndrome ortopédica. E é daí que vem a história do livro, que além de contar tudo o que aconteceu, né, os perrengues mesmo que vocês passaram, mas também pra inspirar e pra ajudar pessoas que estão passando pela mesma coisa. Isso é incrível, né? E eu sei que vocês já ajudaram, né, de fato. A gente começou, né, Giovana? Conta como é que foi. É, a gente, todos os royalties do livro vão ser convertidos em fundos pra ajudar a pagar as cirurgias ortopédicas de outras crianças que têm a mesma síndrome que eu, que precisam de várias cirurgias pra corrigir. E a gente já conseguiu fazer uma ajuda, foi muito legal, acho que foi a parte mais legal de fazer um processo. É, a gente registrou o momento que nós telefonamos pra mãe de uma paciente que acabou de ser operada agora no comecinho do ano. Essa síndrome ortopédica demanda muitas cirurgias ao longo do crescimento dos pacientes, porque o osso tem que ser alongado pouco a pouco, as posições, as pernas têm que ser corrigidas. Então, isso demanda um longo tratamento que vai do momento que nasce até o final do crescimento. Então, recebemos um adiantamento do livro, ele já foi repassado pra primeira paciente. Quando vier os repassos, a gente vai ver a criança que estiver precisando mais no momento. Mas, Lu, eu não só quero divulgar e ajudar, mas, assim, é importante dizer isso nas entrevistas, que outras pessoas que quiserem podem ajudar. Porque, às vezes, a pessoa não pode adotar uma criança, tem até o desejo de adotar uma criança, ou de ajudar mais, com maior presença, ou maior quantidade de dinheiro, mas não sabe por onde. Essas crianças, elas fazem vaquinha, as famílias fazem vaquinha ao longo da vida toda pra conseguir o dinheiro das cirurgias. Então, eu fico pensando assim, quem sabe não tem pessoas interessadas em adotar os passos dessa criança, em se comprometer a assumir as cirurgias de algumas crianças, empresas que podem ajudar. Olha que lindo que é você saber que uma criança conseguiu andar pelo esforço de um pouquinho de cada um de nós, ou por uma empresa que pode assumir uma cirurgia inteira. Então, assim, é dar a oportunidade de crianças andarem. Em vez de amputar a perna, como foi sugerido pra Giovana quando ela era bebê, a gente lutou pra que isso não acontecesse, valeu a pena, e tem muitas crianças lutando, como a Giovana, que hoje tem vida independente, faz tudo. Escrever o livro foi uma maneira de contar a nossa história e fazer dela um fruto pra outras pessoas poderem se beneficiar também. É uma jornada de gratidão, Lu. Porque eu sou devedora do universo, sabe assim? Muita coisa deu certo na nossa vida pra que o tratamento da Giovana fosse bem sucedido. Eu me lembro, e eu conto no livro, que quando ela era bebê, tinha um médico nos Estados Unidos, tem até hoje, né? Que é uma referência no tratamento de amemilia. Na época, se eu pudesse levar ela nos Estados Unidos, o tratamento teria sido muito mais fácil. Mas eu precisava de 100 mil dólares. Isso há 23 anos. Eu não tenho ideia de valores hoje. Eu não tinha nem mil dólares. Não tinha reserva nenhuma. Eu vivia do meu salário de repórter. Então, assim, muita coisa deu certo pra que o tratamento dela desse certo. Então, o livro é uma maneira de retribuir ao universo tudo que nós fomos ajudadas e abençoadas. É, e de dividir informação, né, Adriana? Porque ainda hoje, você, há 23 anos, teve toda dificuldade pra entender o que tava acontecendo, pra saber que caminho seguiu, que escolhas fazer. Hoje em dia, ainda tem gente que vive os mesmos dilemas, né? Então, o livro, sem dúvida, ajuda a direcionar essas pessoas, né? Dá uma luz. E, inclusive, sou a mãe dela, é o título do livro, e aí vem a história da menina que lutou pra caminhar, desafiou preconceitos e mudou a minha vida. Giovana, como é que você se sentiu agora com essa sua história contada, pra todo mundo saber tudo o que você passou? E você vê aí esse livro na sua mão, hoje servindo de instrumento pra aliviar a dor, o desespero de tantas pessoas? Ah, no começo, eu achei que seria bem estranho, né? Eu até, eu escrevi uma introduçãozinha no começo do livro, aí eu até falo, né, que no começo eu não queria que fosse publicado, né? Porque eu achei que seria muito estranho ter, assim, como você falou, disponível... Uma exposição, né? Sim, mas aí depois eu acabei pensando por esse lado de compartilhar com outras pessoas, né? E acho que por isso que é a parte mais legal, assim, a gente ligar, como a gente fez dessa vez, né? Ligou pra mãe e a gente fez só essa doação, né? Mas outra coisa que é muito legal é compartilhar a experiência, porque às vezes tanto essas pessoas que estão passando pela trajetória precisam tanto da ajuda financeira, mas também, às vezes, até mais de um conselho, né? A Giovana autorizou a publicação sem a autorização dela jamais ter sido publicado, mas ainda um pouco receosa, entendendo o propósito, que era maior que tudo, mas receosa da exposição e da repercussão. E na semana que a gente lançou, eu fazia as lives e participava de quase tudo inicialmente só e deixei ela muito à vontade, se quando ela quisesse participar, ela participaria. Então, quando a gente fez um vídeo pra divulgar que os royalties do livro seriam doados pra crianças que têm a mesma síndrome, inclusive é uma ideia da Giovana, porque inicialmente eu queria doar uma parte dos royalties, porque eu queria dar um presente pra ela com o resultado financeiro do livro, que ela pudesse investir em algum curso, em alguma coisa da medicina pra ela. E ela abriu mão disso, falou que preferia usar também essa parte que eu queria presentear lá pros royalties. Então, a gente fez um vídeo na internet pra contar isso juntas. Na mesma semana que a gente fez isso, ou seja, foi no primeiro vídeo em que ela apareceu, nós fomos procurados por um casal grávidos e que a esposa tá esperando a primeira filha diagnosticada muito provavelmente, porque só quando nasce que tem certeza absoluta, mas a ciência tá muito evoluída, então muito provavelmente, com hemimelia fibular, a mesma síndrome ortopédica da Giovana. E esse casal entrou em contato com a gente, foram telefonemas muito emocionantes, e a Giovana já os conhece, eu ainda não que eu tava viajando, fazendo matéria no Maranhão. A Giovana foi pra um café da tarde com eles, e ela me contou da emoção que foi, né, Dio Dio? Foi muito bom, acho que, assim, conversar com essas pessoas, e também, antes a gente não conhecia ninguém que tinha passado por isso, né, mas na rede social, como a gente começou a conversar com os seus seguidores desse tema, daí foram aparecendo várias pessoas. Aparecem muitas pessoas, e esse casal especialmente foi muito marcante, porque, assim, foi muito emocionante pra mim falar com uma grávida que vive hoje o que eu vivi há 23 anos. E eles, depois que conheceram a Giovana, me ligaram pra falar o quanto pra eles ela representou uma esperança. Que ver uma menina com 23 anos, numa faculdade de medicina, trilhando o caminho dela, indo atrás dos sonhos dela, com eles ainda esperando uma bebezinha, ainda na barriga, cheio de apreensões, de angústias do que vai ser, ver a Giovana pra eles foi uma luz. E pra mim, também foi muito bom receber isso. Que bom que a gente pode conectar com as pessoas e fazer esse elo pela inspiração, pelo amor, pela doação. Não só do dinheiro, mas a troca. Não é nenhuma doação, é a troca. A gente recebe também, sabe? É, porque a gente também achou muito legal. Não, são amigos que a gente quer ter pra sempre agora. A gente quer conhecer a filhinha deles quando nascer, a Giovana falou que quer visitar, eles querem que a gente vá. Então, assim, são conexões reais de vida, que vão além das redes sociais. As redes sociais são um meio da gente se visitar. Mas é vida real, é troca de experiências reais. Essa é a parte mais bacana. Giovana, o quão dessa sua experiência te influenciou a estudar medicina? Você passou por 10 cirurgias, ou seja, conviveu muito com esse ponto médico, fisioterapeuta, tudo. E você já sabe em que especialidade você conseguiu? Ah, eu acho que influenciou muito, né? Acho que grande parte da minha escolha, se não tudo da minha escolha, vem das experiências que eu tive com os nossos médicos. Mas por quê, Giovana? Você quer o quê? É por admiração a esses profissionais? É por você também transformar a vida das pessoas pra melhor? Como aconteceu com a sua? Ah, eu acho que é por isso. Porque a gente viu, né, de primeira mão, como que os médicos dedicados, assim, à pessoa, né, e não só à doença, ao tratamento, como esses médicos podem fazer uma grande diferença, né, na nossa vida daí. Aí você quer fazer isso também pra outras pessoas. E fizeram muita diferença. Tem dois capítulos, dois, não, alguns capítulos, né, dos livros dedicados aos médicos dela, os dois ortopedistas que... Foram três ortopedistas, na verdade, mas dois são os principais porque fizeram as cirurgias das pernas. Foram as dez, as nove cirurgias na perna. E uma foi uma cirurgia na mão, pra que ela tivesse um movimento de pinça na mão direita. Inclusive, Lu, você falou que eu, no fundo do baú, pela primeira vez eu mostrei aquele gessinho, porque ela usou gesso desde os sete dias de vida. E a perna era muito pequenininha. E aí um deles, eu tinha que cortar esse gesso pra levá-la de volta pro hospital a cada semana. Mas um deles escapou com ela dormindo e eu consegui guardar ele inteiro. Mas se eu te mostrei o gesso, a gente mostra hoje, ó, outro souvenir que tem nessa casa agora. Que são, ó, as luvas médicas da Giovana, da mão direita dela, que algumas crianças, alguns pacientes com a hemimelia também tem um membro superior afetado, no caso da Giovana é a mão direita. E a gente conseguiu produzir aqui no Brasil, pela Latex São Roque, as luvas médicas sob medida, algo que a gente acredita que seja imédito no Brasil. Os próprios fabricantes falam que nunca tinha... Pra ela usar agora como profissional médica, né? É isso, a luva, né? Que demais. Essa tá no quadrinho, fica na sala, na estante da sala, junto com os livros. Mas ela precisa dessas luvas. Já usou pra descecar cadáveres, já entra no bloco cirúrgico. Agora as atividades práticas da faculdade estão sendo tomadas, né, Jô? E ela vai usar qualquer que seja a especialidade. Uma cirurgia logista pra extrair uma espinha de um paciente precisa de luvas médicas. Claro. Essa também, Lu, é uma grande mensagem do livro, assim, porque quando a gente começou a busca pelas luvas, foi muito angustiante, isso tá narrado no livro. Você procurar por algo que você acha que não existe no mundo e que aquilo pode ser um limite, pode ser uma barreira pra profissão da sua filha, é muito angustiante, é muito dolorido. E foi um ano de uma dor profunda de colecionar nãos. E eu conto como foi que a gente conseguiu alcançar essas luvas. E quando essas luvas chegaram, eu já tinha praticamente todos os textos escritos. E resolvi, então, escrever também sobre as luvas e entendi que a mensagem precisava ser passada adiante. Porque as luvas podem ser úteis pra estudantes de medicina, veterinária, odontologia, enfermagem, auxiliar de enfermagem, dentista. Então, assim, se um adolescente, uma adolescente, com uma diferença nas mãos, tem uma vocação, tem um desejo, a falta da luva não pode ser um impedimento. Não pode ser um não definitivo pra essas pessoas. E não vale só pra luva. Se você enxerga uma pessoa com uma diferença do seu lado, é preciso olhar pra essa pessoa, não como uma pessoa em que falta um pedaço, em que falta uma habilidade. É preciso olhar pra ela e falar assim, qual é a sua habilidade? Qual é a sua vocação? E a sociedade tem que se transformar pra fazer possível aquela vocação florescer. Arrumar os instrumentos, se adaptar em volta. Claro, mas um esforço pra um, não é um esforço pra um. Depois que a gente conseguiu a luva da Giovana, várias pessoas já surgiram. Que legal. Então, isso é que é a mensagem principal. Eu, desde o começo do livro, fala o meu apelido pra luva. Ah, é? Eu falava que ela era a louca das luvas, que ela não parava de falar das luvas, e ligamos lá, né? Você que ligou pra um milhão de fábricas. Em casa, eu diria a louca das luvas. E desde que a gente lançou esse livro, eu falo, a mensagem é a luva. A luva é o mais importante. A minha vitória com a Giovana, a força dela, a coragem dela, tudo isso pode inspirar. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Mas não é um livro pra falar de uma vitória pessoal. É um livro pra falar de uma necessidade universal. Que é a sociedade mudar a forma de enxergar quem tem uma diferença. A gente precisa enxergar diferente, porque talentos estão aí, nessas pessoas que nascem com diferença. Exato. Isso que eu tava pensando no mundo. Isso que eu tava pensando, né? Você falou da pauta da luva, de repente, poderia impedir uma pessoa que pode transformar o mundo, né? Como já aconteceu, aliás, a história mostra, né? São vários casos que já aconteceram de pessoas que tinham algum tipo de dificuldade pra exercer o seu dom, né? E a partir do momento que superaram essa dificuldade, transformaram a humanidade, muitas delas, né? Então, e eu tenho a certeza que a Giovana vai ter uma baita de uma médica. Eu também. É uma maravilhosa. A humanidade. A vida daquelas que a gente fala, a gente sabe que fazem a diferença na vida do paciente, da família, né? Porque hoje a gente vê muitos médicos até só de dinheiro, reconhecimento, fama. E quando você encontra um bom médico, uma boa enfermeira, você entende como esses profissionais estão iluminados por Deus. Então, Giovana, toda sorte do mundo. Pra você, você não falou isso por qualidade. Ah, eu falei. Acho que é porque eu não sei ainda. Mas eu falo de ginecologia também. Tô conhecendo. É. Isso é que eu falo. É, faz parte do processo. Menina, muitíssimo obrigada. Sou a mãe dela. Mais uma vez, eu peço que você mostre aí o livro pra gente. pra que as pessoas procurem. Tá em todas as livrarias, tá na internet. É fácil de achar. História linda, inspiradora. Foca nas luvas. As luvas são a mensagem. Pensa no que eu falei, que é isso que é importante. Obrigada demais, viu, Lu? Um beijo pra vocês. Tudo de bom. Sucesso. Doutorinha, espero não precisar de seus serviços, mas nunca sabemos, né? Sucesso, viu? Um grande beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Gente, é isso aí. Me emocionei mesmo, né? Essas histórias são incríveis. Então, tá aí essa recomendação pra vocês acompanharem, conhecerem mais a história da Giovana e da Adriana Araújo. Um grande beijo. Deixa o seu like. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal, se você, por um acaso, ainda é novo por aqui. A gente se vê. Tchau, tchau.